O acordo feito pelas lideranças do governo, os senadores conversaram com todos os senadores comigo, dizendo o seguinte, vamos acordar, não vamos votar em dezembro, pedir o nosso apoio no plenário, porque esta matéria aprovada teria impacto sob avaliação das agências de risco no exercício de 2013. Eu, senadora do Rio Grande, com um grande interesse, inclusive político nessa questão, abri mão de uma exploração política pela responsabilidade que eu tenho. Acreditei no acordo para votar agora. O presidente Renan Calheiros assegurou que bota amanhã. Para mim, a surpresa e para a maioria dos deputados que estavam ali presentes e alguns senadores, começou a haver um ruído nesse processo de não se, eventualmente, não se votar matéria. Então, eu acho que acordo feito nesta Casa ou na Câmara dos Deputados vale mais que a assinatura. Acordo é para ser cumprido. Eu me sinto, se não for respeitado esse acordo, absolutamente enganada nesse processo.